Olá, meu nome é Márcio Coelho, eu sou advogado especializado na área de acidentes e doenças do trabalho. Estou à frente de um escritório fundado pelo meu pai há mais de 70 anos, sempre fazendo essa especialização. Doenças do trabalho, lesões de esforço, acidente do trabalho. Então, vamos conversar um pouco hoje de uma doença provocada pelo ambiente de trabalho. Muitas vezes a pessoa fala, mas como uma doença provocada pelo ambiente de trabalho? Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos o movimento repetitivo. Desde a Revolução Industrial, hoje o que mais se faz é um movimento repetitivo. Seja no bancário, digitando os seus relatórios, seja com o auxiliar, o pessoal de telemarketing, atendendo o telefone, fazendo digitação, o relatório, seja numa linha de produção, nas metalúrgicas, seja no supermercado, com a caixa do supermercado, o repositor do supermercado, seja como a empacotadora da padaria, que empacota pães durante o dia todo, e isso é movimento repetitivo também, seja como o padeiro, que faz o movimento repetitivo no preparo da maçã do pão. Enfim, são inúmeras profissões, atualmente, que ficam sujeitas a essa doença. O nome dessa doença é LER, lesão de esforço repetitivo. E a LER, quando feito seguidamente, durante muito tempo, ela vai se cronificando, a tal ponto que, às vezes, até precisa de cirurgia para fazer uma correção em razão das inflamações do tendão. Pode ser o tendão dos dedos, pode ser o do tendão da parte aqui do punho, pode ser do cotovelo, pode ser do ombro, a depender do movimento repetitivo. Isso é uma doença do trabalho, gerada pelo ambiente de trabalho, o movimento repetitivo. O que mais hoje tem nas profissões é o movimento repetitivo. Em qualquer profissão, existe, ou na grande maioria das profissões, existe o movimento repetitivo. Isso causa, como eu acabei de falar, uma doença que é a estendinopatia. Saiba você que, sendo uma doença do trabalho, você poderá ter direito a um benefício mensal, pago pelo NSS, definitivo, pago pelo NSS, até o dia da sua aposentadoria. Não importa quantos anos falta. Pode faltar cinco anos para a sua aposentadoria, pode faltar dez anos. E esse é o tempo que você vai receber o benefício do NSS, o auxílio-acidente de 50%, até o dia da sua aposentadoria. E você pode trabalhar onde você quiser. Só que no final de cada mês, além do salário que você receber na empresa que você quiser trabalhar, você receberá também o auxílio-acidente de 50% por conta de uma tendinopatia que você tem. E o valor desse auxílio-acidente não é pouco, não. A grosso modo, corresponde à metade do salário que você ganhava à época em que você ficou com essa doença e teve que se afastar. Então, é um benefício socialmente significativo. É um benefício que a grande maioria dos trabalhadores desconhece, mas que está à disposição de você, que trabalha na sua empresa e demanda movimento repetitivo na sua profissão e você acabou ficando com uma tendinopatia. Se for esse o caso, nós recomendamos que você procure um advogado especializado na área de acidentes do trabalho que poderá fazer valer o seu direito e ao menos compensar essa infecção, essa tendinopatia que você vai carregar pelo resto da sua vida. Dê valor a isso, porque se você não der, ninguém vai dar para você. Até a próxima, pessoal.